A Globo exibe o filme, divertidamente, na sessão da tarde, desta sexta-feira, 7, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Relay, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle de seu cérebro deixa a alegria, e a tristeza de fora, afetando a vida de Relay radicalmente. Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Relay, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas.